Seguimos aqui ao vivo e a gente volta a falar de urna eletrônica, a gente abriu o jornal falando sobre ela e falaremos agora um pouquinho mais. As urnas que vão ser usadas fora do Brasil, no exterior, para que os brasileiros que moram fora do país possam votar, foram lacradas pelo TRE do Distrito Federal e serão despachadas ainda hoje. Quase 700 mil eleitores moram fora do Brasil e estão habilitados a votar para a presidente. Tainá Farfã é quem conversa com a gente sobre isso. Oi, Tainá, boa noite. Oi, Elisa. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, esse processo de lacração das urnas eletrônicas foi finalizado hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do DF. Esse processo começou ontem e agora o transporte fica a cargo do Itamaraty, que até chegou a divulgar uma nota explicando que esse transporte é feito via mala diplomática. Ao todo, 77 países vão receber essas urnas eletrônicas. E vale a gente destacar que só recebem essas urnas eletrônicas para que os eleitores votem para a presidente da República, aqueles países que têm mais de 100 eleitores. Aqueles outros países, são 29, que têm entre 30 e 100 eleitores e eles votam naquele formato mais antigo mesmo, via cédula de papel. Aqui no TRDF, Elisa, cerca de 100 pessoas trabalharam nesse processo de embalagem dessas urnas eletrônicas que vão para o exterior. Vale a gente destacar que elas já vão totalmente preparadas e, de acordo com o fuso horário do país, elas só começam a funcionar naquele horário que já está programado, estabelecido. Por exemplo, na capital da Nova Zelândia, elas só vão começar a funcionar às 8 horas da noite do dia 1º de outubro, justamente por conta desse fuso horário. Lá na Nova Zelândia, na capital, 3 mil brasileiros vão ter o direito de votar, de escolher o presidente da República. Como você trouxe, cerca de 700 mil eleitores vão votar no exterior. Os Estados Unidos é o país que tem a maior quantidade de brasileiros que podem votar, são cerca de 183 mil. E o país que tem uma menor quantidade é o Nepal, com 33 votantes. Volto com você no estúdio. Nepal, muito bom. Lá para as bandas do Everest. Obrigada, Tainá.